Olá, coleiras e coleiros, estamos de volta com o nosso Cola na História. Você já sabe, na República Liberal Populista. E hoje abordaremos o retorno de Vargas ao poder para seu segundo mandato de presidente. É isso mesmo, a volta dos que não foram. Mas dessa vez a história acabou de forma drástica com o seu suicídio. Mas antes desse spoiler, tem muita história em um curto período de tempo. E para falar sobre esse tema trágico, já está comigo ele, o velhinho do Cola, o avô da docência brasileira, Chico Araripi. Velho é teu passado, Bronze, entendeu, cara? Mas é isso mesmo, meu camarada, deixa eu tocar mais um pouquinho essa marchinha aí. Todo mundo pensa que essa marchinha, cara, foi o jingle de campanha do Vargas, mas não, cara. Ela foi composta para comemorar a vitória do Vargas nas eleições de 1950 e virou sucesso, cara, no Carnaval de 1951, na voz do Francis, 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 cara, que nome lindo. Francisco Alves, né, um grande cantor. Dizem que o Vargas, né, não gostou de ser chamado de velho, não. Nem eu. Nem você. Pois é, dito isso, cara, nesse episódio vamos detalhar o governo Vargas e buscar compreender os motivos que levaram o cara a apertar o gatilho com o seu revólver Colt Calibre 32, com o seu próprio peito, saindo da vida para entrar para a história. Então é isso aí, meu camarada, sem perder tempo, solta a vinheta. Chicão, 15 anos no poder na chamada Era Vargas, depois de ter sido ditador do Estado Novo a partir de 1937 e deposto por um golpe militar em 1945, mesmo que um golpe ainda abrando, nas eleições de 1950, Vargas apareceu como favorito nas eleições e acabando por voltar ao poder. É verdade. Como você explica isso, Francisco? Mas não é fácil compreender os caminhos da política, né, Bronze? Eu sei. Olha a nossa situação, né, Chicão? Pois é, cara, como é que a gente chegou até aqui? Bom, a gente sabe também, né, mas no caso do Vargas, né, vamos tentar buscar alguns caminhos para explicar o retorno dele ao poder. Em primeiro lugar, cara, apesar de ditador, né, o Vargas construiu uma imagem do pai dos pobres, né, muito pelo trabalho efetuado pelo DIP, né, o Departamento de Imprensa e Propaganda, se aproximando dos trabalhadores urbanos, naquela política populista, devido à adoção de leis trabalhistas e da velha política, né, do trabalhismo, do nacionalismo, do populismo ao longo do seu governo, que transformou o Vargas em um líder carismático e criador de empresas nacionais. Certo, então, sua proximidade com o trabalhador. Primeiro ponto. Em segundo lugar, cara, o governo Dutra, como nós vimos em outro episódio, adotou uma política econômica que gerou inflação e que tirou muito o poder de compra do salário mínimo, prejudicando os trabalhadores. Logo, a massa urbana entendia que o retorno do Vargas seria o retorno do protetor dos trabalhadores, o retorno do trabalhismo. Certo, a questão econômica. E o terceiro ponto, cara, é que Vargas obteve o apoio não formal dos caciques políticos do PSD, um partido de centro que seria hoje mais ou menos o MDB, que controlava o voto nos estados, ou seja, a capilaridade do PSD era muito grande. Digo não formal porque o partido, que era o mesmo do Dutra, nas eleições de 1950 estava rompido com o Vargas e lançou a candidatura de um obscuro político chamado Cristiano Machado de Minas Gerais. Um político sem muita expressão. É o Centrão, Chico? É isso aí, meu camarada. E quem polarizou com o Vargas, já que o Cristiano Machado, candidato de Dutra, não emplacou, Chico? Ah, meu camarada, foi a UDN de novo, né? Partido de Orientação Liberal ligado ao capital estrangeiro, aos interesses desse capital e totalmente contrário ao Vargas e que mais uma vez lançou, adivinha quem? O brigadeiro Eduardo Gomes para concorrer nas eleições de 1950. E toma-lhe docinho, né, parceiro? Esse sobrenome não está pegando, né, Chicão? O Gomes, né, cara? O Gomes sempre tentando, né? Pois é, cara, mas o Vargas enfrentou na campanha uma forte oposição, né, contrária a ele. Não apenas da UDN, mas também da mídia, olha ela aí, né? Já se destacava por essa época o jornalista e político Carlos Lacerda, quem em artigo descrevia o seguinte, meu camarada. O senhor Getúlio Vargas, senador, não deve ser candidato à presidência. Candidato não deve ser eleito. Eleito não deve tomar posse. Empoçado devemos recorrer à revolução para impedi-lo de governar. Seja, meu camarada. Ficava claro, né, que a UDN moveria mundos e fundos para impedir a vitória do Vargas. O que não adiantou muito, né, meu camarada. A UDN saiu derrotada junto com o brigadeiro, que perdeu de novo. E dessa vez para o velho Vargas, que voltava ao poder nos braços do povo, meu camarada. Trabalhadores do Brasil, depois de quase seis de afastamento, durante os quais nunca me saíram do pensamento, a imagem e a lembrança do grato e longo convívio que mantive convosco, eis-me outra vez aqui ao vosso lado para falar com a familiaridade amiga de outros tempos. Aí a marchinha explodiu, né, Escão? Mandando botar o retrato do velho de novo no mesmo lugar. Pois é, rapaz. Mas, rapaz, a frase do Lacerda, meio nervosinho ele, né? Muito nervoso. Já demonstrava que a UDN não aceitaria essa derrota e nem o governo Vargas facilmente. Claro que não, cara. A UDN tentou impedir a posse de Vargas, inclusive alegando que ele não tinha conseguido mais de 50% dos votos. De fato, Vargas foi eleito com uma porcentagem de 48% dos votos, enquanto o brigadeiro conseguiu 29%. Mas a Constituição de 46 não exigia mais de 50% dos votos. Não tinha segundo turno naquela época. Não tinha segundo turno. Vargas, portanto, era o legítimo vencedor e a UDN não conseguiu melar as eleições, mesmo apelando para o STR, o Supremo Tribunal Eleitoral, que confirmou a vitória do Vargas. O STR sempre segurando umas barras aí, né, Chicão? Esse ano vai ser muito importante, meu camarada. Tomara que os caras tenham um pulso para garantir essas eleições. Mas, no entanto, pela fala do Lacerda, que você brilhantemente narrou aí... Obrigado. Começava ali a escalada e que ficava clara tentativas, né, que a UDN, sempre golpista, né, não ia esmarecer, né, não ia deixar para trás. E que vai culminar exatamente com o golpe de 64. Há uma série de sequências golpistas, tentativas de golpistas da UDN até 1964. Entendi. Muito importante isso, né, Chicão? As coisas não acontecem de repente, né? É verdade. Mas Vargas foi o segundo governo eleito nessa fase liberal da República Brasileira e, como Dutra, o seu antecessor do episódio passado, Vargas também teve que enfrentar uma política externa ligada, obviamente, ao contexto da Guerra Fria. Como se posicionou, então, o Brasil? Sem dúvida, Bronz. A Guerra Fria era o grande plano de fundo dos governos dentro dessa chamada República Liberal Populista. Muitos dos problemas do governo Vargas, cara, foram causados por esse contexto internacional, que exatamente coincidiu com o início do seu governo. Estava em alta, né, a tensão na relação entre Estados Unidos e União Soviética, bloco capitalista e bloco socialista. Para começar a ilustrar esse problema aí, em 1950 teve início a Guerra da Coreia, o primeiro conflito dentro da Guerra Fria que obrigou a participação da União Soviética e dos Estados Unidos em lados contrários, lógico. Para os Estados Unidos, diante dessa polarização, né, que chegava ao extremo com uma guerra agora quente, lá no cantão da Ásia, também aumentaram suas posturas de influência sobre o Ocidente. O macartismo, por exemplo, é termômetro dessa tensão, velho. Macartismo, tô ligado, é um importante termo, né? Uma verdadeira caça às bruxas nos Estados Unidos, liderado pelo senador Joseph McCaffrey, que levou milhares de cidadãos nos Estados Unidos a serem acusados de serem espiões soviéticos. É isso aí, Bruno, entendendo que caça às bruxas, né, como sendo caça aos comunistas, ou supostos comunistas, colaboradores da União Soviética, que estariam em células espalhadas por todo o território dos Estados Unidos em atividade de espionagem. O macartismo, cara, se tornou uma febre na sociedade americana, começando em 1950 e perdendo força ali por volta de 54 até o macartismo ser desmoralizado em 57. Mas durante esses anos, né, cara, muitos denunciados, desde atores, roteiristas de Hollywood, passando por cientistas, militares, e claro que essa febre, essa loucura, né, essa catarse social chega ao Brasil, e vamos falar disso já e já, né? Como é que isso, essa febre anticomunista chega ao Brasil? O clima ficou tenso, né, Chicão? Muito tenso, brother. Outra questão foi a política externa dos Estados Unidos voltada para a América Latina. Como é que foi isso? Verdade. A tradicional área de influência, né, a América Latina era uma tradicional área de influência norte-americana da economia estadunidense. Com a Guerra Fria, os Estados Unidos ainda endureceram mais o jogo para a América Latina. A estratégia principal era impedir concessões de empréstimo direto aos países em desenvolvimento dessa região, como, por exemplo, o Brasil. Ao invés disso, para ajudar no desenvolvimento, olha só que bonzinho, cara, os Estados Unidos estavam dispostos a instalar empresas estadunidenses em áreas chaves do desenvolvimento desses países, tal como a energia, mineração, petróleo, tá ligado? Galera, gente boa. Claro, né, meu camarada? Toda política nacionalista adotada pelos países da América Latina era vista em desconfiança pelos Estados Unidos no período de Guerra Fria, adivinha, cara? Era taxada exatamente de comunismo, né? Comunista, comunista, sempre ele. Ou seja, quando Vargas inicia seu governo, a situação externa estava muito tensa e desfavorável. Ainda mais para um cara, né, com um histórico de ser nacionalista, de intervenção estatal. Então Vargas não teria um governo fácil pela frente, como não teve de fato. E isso ficou muito claro na sua política econômica. Exatamente, Bronze. Desde o governo Dutra, cara, uma questão para evidenciar o que você falou, exemplificar o que você falou aí, polarizou o Brasil. Descobriu-se, né, desde o final da década de 40, que o Brasil tinha potencial de produção de petróleo. Surgiu, então, a partir de 48, 49, ainda dentro do governo Dutra, né, uma campanha nacionalista chamada o Petróleo Anosso, que defendia o total controle estatal sobre todas as etapas de produção do petróleo. Do outro lado, estavam os liberais que defendiam que o Brasil, por não ter tecnologia necessária, não poderia explorar sozinho essa riqueza. Estavam enganados. Pois é, cara. Aliás, nacionalistas e liberais polarizaram ideologicamente todos os debates sobre o desenvolvimento do Brasil nesse período. Ambos defendiam o desenvolvimento industrial. É muito importante isso. O problema era por qual caminho. Os liberais advogavam a entrada do capital estrangeiro através de empresas multinacionais, empréstimos, enfim. Exatamente o que os Estados Unidos queriam, né? Exatamente. Já os nacionalistas defendiam que o Estado deveria ser o grande impulsionador do desenvolvimento, criando empresas, regulamentando atividades, protegendo as riquezas nacionais, impedindo a fuga da remessa de lucros para o exterior, enfim, tudo isso. Partidariamente, a UDN representava o lado liberal, enquanto o PTB representava o lado nacionalista. Interessante, né, Chicão? Como as discussões perduram, né? E elas não são de hoje, na nossa história. Exatamente. Uma permanência forte dentro da história econômica e política do país, cara. E como é que o Vargas se comportou diante dessa polarização sobre a questão do petróleo? Mas é, cara. Inicialmente, o velho tentou uma saída conciliadora, né? Ou seja, o velho populismo, tentar conciliar ambos os lados. E ele propôs a criação de uma empresa mista, formada tanto pelo capital estatal como estrangeiro, ou seja, uma empresa de capital aberto. Mas não houve acordo diante daquela polarização, né, cara? Sendo atacado pela UDN e tensionado pelo PTB para tomar o caminho nacionalista, Vargas, então, tomou a decisão. Não teve outra saída, a não ser criar a Petrobras, empresa totalmente nacional, que monopolizava todas as etapas de produção do petróleo, desde a prospecção até o refino, em 1953. Portanto, a Petrobras, cara, ela é fruto de uma mobilização social e também ideológica. Ainda bem, né? Ainda bem que foi assim, né, Chicão? A criação da Petrobras foi uma das medidas nacionalistas do governo Vargas, que também incluiu a criação do BNDES, como forma de dinamizar o desenvolvimento industrial do país, a proposta da criação da Eletrobras, um projeto de lei de limitação da remessa de lucros de empresas ao exterior, etc. Nuestros friends não gostaram muito disso, né, Chico? O Big Brother não ficou muito feliz com essa parada, não, cara. E tudo isso, né, só agravou a situação do governo Vargas. Os Estados Unidos vetaram qualquer possibilidade de empréstimos e investimentos, já que o foco era a Guerra Fria, né, a Ásia, a Europa, enfim. Internamente, a situação piorou muito com o aumento da inflação e do custo de vida, o que fez surgir centenas de greves em todos os países, que culminaram com a passeata das panelas vazias e, posteriormente, com a greve dos 300 mil que atingiu diversos setores aqui dentro do Brasil. A mídia também, né, meu camarada, fazia a sua parte, atacando o governo através dos jornais, como o Jornal O Globo. Olha que novidade, cara. A tribuna da imprensa e o Estadão, o Estado de São Paulo, que eram abertamente contrários ao Vargas. Politicamente, a oposição da UDN crescia e se materializava na figura do jornalista Carlos Lacerda, apelidado de O Corvo, né, aquele cara estouradinho, soturno, né, sempre o opositor principal do Vargas e, claro, membro da UDN, né. Lacerda era a principal voz contra o Vargas pelo seu jornal, A Tribuna da Imprensa, aberto em 1949, e também fazia suas comunicações à população através de um programa de rádio na Rádio Globo, além de aparecer também na TV Tupi a primeira emissora do país de propriedade do Assis Chateaubriand, que era a propriedade, que era proprietária dos diários associados, da qual a TV Tupi, primeira televisão, primeira emissora do Brasil de televisão em 1950, né, aberta em 1950. Então, fechou-se assim, né, cara, um conluio, né, Globo, Estadão, diários associados, o Carlos Lacerda, enfim, essa mídia aí apertando o lado do Vargas. E o Lacerda só na pilha, né, acusava o Vargas de tudo que era possível, corrupto, comunista, que Vargas montaria uma união nacionalista junto com o Perón da Argentina. A ursal, cara, olha aí. E na corrupção, qual era, o que eles falavam aí? Pois é, cara, no campo da corrupção, o Lacerda acusava o Vargas de ter favorecido, através do Banco do Brasil, liberação de empréstimo, a Samuel Weiner, né, um cara que conseguiu, né, através desses meios, criar um jornal em 1951 com grande aporte de capital, de grana, né. O jornal era a última hora, jornal que fazia bastante sucesso na época por ser considerado um jornal moderno, bem acabado, contava com profissionais competentes que foram contratados a peso de ouro, né, um salário muito mais alto que os outros jornais podiam pagar, e que era declaradamente pró-governo, ou seja, havia aí uma estratégia do governo Vargas para combater a mídia contrária e de se aliar à última hora. Chegou-se, inclusive, cara, a abrir uma CPI para investigar o caso que acabou levando à prisão do Samuel Weiner, né, eu constatando aquilo que a CPI se colocou para investigar. Estava se fechando ali, né, meu camarada, todos os lados contra o Vargas. Dá uma olhada aí no Lacerda falando aí, meu camarada. Ora, muito bem, até que, enfim, o senhor Getúlio Vargas pretende punir corruptos e corruptores. Mas onde? Onde estava ele quando a corrupção campeava? O que fez ele quando as portas do Banco do Brasil se abriram para dali sair o dinheiro em que um estrangeiro e um aventureiro se não completaram? Muito bem, escão. Vargas também provando um pouquinho do seu próprio veneno, né? Como se diz por aí o que está ruim ainda pode piorar? Teve um aumento de 100% a incindir sobre o salário mínimo, olha que beleza, levando os opositores de Vargas à loucura. E, claro, também há um aumento da oposição a esse governo que já estava todo cercado. foi problemático. O fato é que o governo Vargas apresentou para os sindicatos e movimentos sociais uma oportunidade de reorganização depois das interferências dos anos do governo Dutra, né? Logo, os sindicatos tensionavam o governo a tomar medidas que favorecessem diretamente a massa trabalhadora. Na tentativa de conciliar, negociar, Vargas nomeou como ministro do trabalho João Goulart. E foi ele quem autorizou o aumento de 100% do salário mínimo, sofrendo por isso inúmeras críticas de setores da burguesia, igreja, classe média. Agora, adivinha, os militares que não receberam o aumento. Pois é, cara. Tudo isso engrossava as fileiras de oposição ao governo. Mas, como com toda oposição, o Vargas conseguia ir levando, se equilibrando. Até que, meu camarada... Tiro! Um atentado que mudou a história no dia 5 de agosto de 1954 na rua Tonelheiro em Copacabana, aqui no Rio de Janeiro. Lacerda chegava ao seu prédio junto com dois assessores. Um pistoleiro abriu fogo contra o tiro. Um tiroteio. Um dos assessores de Lacerda, o Major Rubem Vaz, foi mortalmente atingido e Lacerda saiu com um tiro no... que, aliás, dizem que foi forjado, né? Já que a arma dos pistoleiros era uma pistola 45, arma de uso exclusivo das forças armadas e que, geralmente, meu camaradão, de pega e destrói. O que não aconteceu com o pezinho do Lacerda. Então, provavelmente, o cara disparou contra o seu pezinho para aumentar a dramaticidade da parada. Fato, cara, é que o Lacerda acusou frontalmente Vargas pelo atentado. Escreveu o Lacerda. Perante Deus, acuso um só homem como responsável por esse crime. É o protetor dos ladrões, cuja impunidade lhes dá audácia para atos como desta noite. Esse homem chama-se Francisco... quer dizer, Getúlio Vargas. Pois é, meu camarada. Ou seja, mesmo sem inquérito, o Lacerda acusava frontalmente o Getúlio de ser o autor do atentado contra a sua vida. Mas o fato é que o atentado, cara, ele fracassou. Pior que isso, cara, o táxi, o táxi que deu fuga aos pistoleiros teve sua placa anotada por um guarda municipal que ouviu os tiros na rua e foi ao local. Logo o crime, depois logo do crime, o crime passou a ser investigado pela polícia e divulgado pela imprensa. Sabendo que seu táxi havia sido identificado, o taxista José Raimundo, que fazia a ponta adivinha onde, cara? na rua ao lado do Palácio do Catete, na Silvira Martins, cara. Diz-se a polícia que levou dois homens ao prédio do Lacerda, um deles, né? Ele não conhecia, mas o outro ele conhecia muito bem e era Climério de Almeida, um dos homens da guarda pessoal de Vargas e amigo, né, do Gregório Fortunato, o chefe da guarda pessoal do presidente. A polícia, então, cara, fez uma dirigência à casa do Climério aqui no Meier, brother. Só podia ser. Que nessa altura já não estava mais por aqui, cara? Já tinha se pirulitado, já tinha sumido do mapa, meu camarada. Mas ele não sumiu por muito tempo. A aeronáutica assumiu o comando das investigações, a revelia da polícia com um grande aparato e homens armados e acabou por prender Climério e outro pistoleiro ao sino João do Nascimento. Em depoimento, os caras disseram que Lutero Vargas, tá reconhecendo esse sobrenome? Quem, meu camarada? Filho do presidente. Ó, o filho do presidente. Planejou o atentado. Foi isso mesmo? Filho do presidente fazendo besteira aí, né, meu camarada? Que, aliás, cara, esse atentado foi de um amadorismo, né, uma atrapalhada atrás da outra que justamente tinha como objetivo matar o pior inimigo do Vargas. Fato é que o crime diretamente envolveu a guarda de Vargas na figura de Gregório Fortunato, homem negro que acabou virando o principal alvo da imprensa e das pressões. Todos acusavam o Gregório, né, da arquitetura do crime e, claro, a mando do Vargas. O cerco se fechava contra o presidente que vivia todos os problemas políticos e sociais que já falamos até agora, né, econômicos, etc e tal, e era acusado de envolvimento no crime. Você acha que o Vargas sabia desse plano, Chico? Cara, não tem como provar isso, mas o Vargas era uma raposa política, né, dificilmente ele encorreria no erro de mandar matar seu principal inimigo no auge de uma crise institucional. Bom, mas apesar disso as pressões que exigiam a renúncia pela mídia cresceram, Vargas tentou administrar o problema exigindo que as forças armadas mantivessem a ordem, mas... Estava claro que os setores haviam se unido contra o Vargas, mas ele tinha, cara, literalmente uma carta na manga. Em meio à crise, Vargas deixou uma carta testamento indicando que o suicídio seria uma de suas alternativas à crise e uma forma de evitar a exploração e a humilhação de sua prisão, né, mas principalmente, cara, a vitória sobre seus inimigos. No dia 22 de agosto, cara, véspera do suicídio do Vargas, um grupo de generais redigiu o manifesto onde exigia a saída imediata do poder em nome da ordem pública. No dia 23 de agosto, o Vargas fez uma última reunião ministerial em que pedia o apoio dos ministros militares para sua licença. Veja que o Vargas concordava em se licenciar do cargo e não renunciar para que tudo fosse esclarecido. Mas ele não teve essa garantia de forma nenhuma. Ou seja, ficava claro que o único caminho que as forças contra o Vargas queriam era a renúncia e a posterior sua humilhação e prisão. A reunião acabou já de madrugada, do dia 24 para o dia 25 de agosto e Vargas se retirou para o seu quarto no Palácio do Capete quando na manhã do dia 25 disparou contra o seu próprio coração. E assim estava morto o pai dos pobres. Chicão, caramba, o presidente que mais tempo ficou exercendo esse cargo no Brasil termina a sua vida se suicidando em meio a uma crise. O que significa esse suicídio, Chicão, em termos históricos? O que a galera fala sobre isso? O suicídio do Vargas tem um significado político bastante forte. O Vargas temia ser preso, humilhado frente aos seus inimigos. Isso ele não admitiria nunca. Por isso que ele soltou a sua frase só saio do catete morto. Foi isso que ele fez. O significado do suicídio dele era exatamente jogar a população contra os seus inimigos políticos. Muitos historiadores inclusive sustentam a ideia de que o suicídio do Vargas acabou fazendo com que o golpe militar ele fosse adiado para mais alguns anos o que acabou acontecendo em 64. No que o Vargas no que esses historiadores estão assim muito embasados porque havia todo um colúio militar a fim de fazer com que o Vargas renunciasse à presidência da república. Agora o que se seguiu depois da morte do Vargas foi uma comoção nacional. Toda a oposição que estava reunida contra o Vargas teve que fugir teve que buscar algum tipo de esconderijo jornais foram invadidos em pastelados como o Globo e outros jornais pelo Brasil a multidão realmente caiu comovida com o suicídio do Vargas e havia na opinião do povo brasileiro alguns responsáveis por esse suicídio. Muito interessante terminamos aqui o segundo episódio da república ali. Calma aí, bronze ainda tem a carta testamento do Vargas que é um documento extremamente comovente há uma parte manuscrita e há uma carta datilografada que não se sabe muito bem a origem fato é que a carta datilografada está assinada pelo próprio Vargas e essa carta um dos trechos principais diz o seguinte e aos que pensam que me derrotaram respondo com minha vitória era escravo do povo e hoje me liberto para a vida eterna mas esse povo de quem fui escravo não mais será escravo de ninguém meu sacrifício ficará para sempre em sua alma e meu sangue será o preço de seu resgate lutei contra a espoliação do Brasil lutei contra a espoliação do povo tenho lutado de peito aberto o ódio as infâmias a calúnia não abateram meu ânimo eu vos dei minha vida agora vos ofereço a minha morte nada receio serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar para a história tá chorando que nossa cara que forte né bem escrita também né pois é meu camarada dramaticidade total como líder carismático deveria se retirar da vida política e da própria vida né cara caramba é um documento histórico histórico eu diria né pois é meu camarada muito bem finalmente então terminamos ficou grande esse episódio será que nosso ouvinte está com a gente até aqui pois é meu camarada espero que esteja é isso mesmo então pessoal mais uma vez convidando vocês para seguir a gente nas mídias sociais tem o nosso site os nossos testes rápidos os nossos games certo Tigão? faz lá galera é isso aí também aproveitando aí para falar do nosso apoia-se olha a caixa registradora aí 5 reais por mês está barato demais não é Chico? é isso aí meu camarada apoia a gente aí pô então vamos terminar de novo conclamando aqui o nosso avô da docência brasileira bota o retrato do Chico outra vez o sorriso do Chico faz a gente estudar o sorriso do Chico valeu galera um abraço